Josué 11 E o Senhor disse a Josué, Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram, e o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a Grande, até Misrefote-Main e até o vale de Mispá, a Leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou a espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra. A Serra Central, todo o Negebe, toda a região de Gózen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos Eveus, que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gat e em Asdode é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra.